questão de tiro eu vou me arretirar daqui ó vamos considerar eu saí na casa padrão onde tu saiu vou vou seguir passar direto pela esquerda da lagoa beleza beleza não tem que ser pela direita da lagoa ali não para com isso não calma aí que tu tá me confundindo os miolos tudo agora eu vou levar uma arma que presta para caçar um bicho desse aí tá não vou levar a coisa meia boca não olha essas três lagoas tem um pedaço aí que eu já olho para a lagoa e essas caixas de bala aqui já deve dar conta de matar é só um né que falou deve deve já ajudou e isso aqui é a arma de matar bichos difícil mas o camargo estou com um tempão tão corrido semana passada que nem experimentei o derrante que corte o ar ainda vai para cima mas esquenta não você esteve de quarentena para descansar aí e olha eu abri o mapa aí cabra fica espiando aí para que banda que tu acha que é melhor abriu a a direita do lado daqueles três lagos ali subindo na encosta daquela montanha calma moço tu tá fechando as montanhas aí eu aproveitei e reabri a sala tudo de novo abriu a sala tá aberto aqui tá eu saí na casa padrão tô indo para a lagoa da lagoa ele tá no rumo da torre que tu falou então é para a esquerda não é isso tá no rumo da torre posso ir eu sigo no rumo da lagoa aqui eu sigo lá no rumo da torre abro um mapa aí para você ficar mais moço o mapa tá abrido aí mostrando o mapa inteiro para a galera é porque tem um delay na lagoa então tá bom e esses três lagos e três lagos na direita dos três é na direita dos três lagos aí não tu tá dizendo que eu saí da casa para sair do lago eu tenho que vir para a direita aqui onde eu tô marcando seta peraí no rumo da tenda ou eu tenho que ir para a esquerda no rumo da torre não tem as três lagoas e da direita das três lagos não tem essa montanha gigante aí que pega tudo mas moço o que mais tem aqui é montanha moço me diga as três lagos tu tá falando essas aqui essas três que tão junto que é uma só é isso é essas aí dali eu sigo para a direita no rumo da tenda ou sigo para a esquerda no rumo da torre para a esquerda no rumo da torre seguindo a encosta da montanha pronto moça foi difícil foi difícil olha eu acho que não foi tão difícil assim você reabriu a sala se eu reabri a sala o bicho não vai estar lá né moço não se fazem mais caçadores como antigamente o carro não é de 5 no rumo da rua não aguenta um pedaço aí que nós já mata esse bicho já na lagoa ali é famoso por ter os alços de 230 para 5 embora isso nem se compare com o seu mas é para ter uma ideia do tamanho do alço que tu acha dali não rachei esse bicho aí depois daquela hora ou não cara tá caçando com isso o viado do mel que ali o viado das ganhadas maior com jumentos e aí tu tá dando risada rapaz não dei risada do viado do menino não mas ele viu que é grande é coisa grande é a verdade é uma rocha e aí e aí e aí chamou, chamou, olha lá, é um macho, chamou vai comprar aqui uma caixa de munição vai comprar tudo do jogo, vai deixar bala pra nós, né? vai, vai, tudo mesmo né, Lito? é, nós resolve o caos é, Lito, eu tô achando que esse cara aí tá igual eu naquele dia vi um sítio, vi um carneiro de idade, eu pensei que fosse um sítio calbino ó, e achamos o cara do sítio calbino aí esse dia nós tava procurando, quem jogou o caba? ó o tanto de visão que tem aqui, calma ó o alço do caba lá, ó mas não dá isso tudo não, caba ó lá, ó não dá isso, só dá duzentos a duzentos e vinte e cinco, ó lá ele lá, ó não, né? não, assim morto lá, moço o caba não acredita não mas moço, de duzentos a duzentos e vinte e cinco, escolha o número duzentos e quarenta na duzentos a duzentos e vinte e cinco, não foi mais que isso é pequeno carregou ainda pra mim aqui não duzentos e vinte e dois duzentos e vinte e dois, eu vou mostrar pra vocês mais de perto eu vou mostrar os duzentos e vinte e cinco mas sem certeza que era o piado do menino mas aquele nosso que cê tava medindo aí de cento e quarenta a cento e sessenta e deu duzentos e um aí, tá vendo aí, vai que isso? é aquele lá é um caso raro é o que cê mirou com uma trezentos e quarenta ali? foi, mas eu tive de marcar as costelas desses pra ele entrar atrás da pedra mas eu já vou lá mostrar aí pra vocês, pra tirar retrato e tudo mas tu já deve ter passado do tiro já e o bicho já não foi? mas é esse aqui, caba, o teu viado, o maior que tinha nessa redondeza aqui, sua aqui, era esse ali vai dizer que tu não viu alto eu tava em cima desse morro aí que tu tava não, olha lá o bicho lá tu tá vendo as gaiadas dele ali já, olha? tá vendo? tá preparado pra ponta do bicho? vai, confirma aí duzentos e quinze duzentos e vinte e vinte e vinte e vinte tá correndo por quê, rapaz? oh shit tem um outro ali que dá uns cento e cinquenta pontos caba, tu para de fuleiragem uma gaiadinha véia dessa isso aqui não dá nem duzentos direito não, para com isso não, 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 não concordo não, tu me fez eu vim dar a volta, subir não, 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 para com isso não, 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 para com isso não, não, não tem condição de seleção né, tá corpo, um bocado de pulmão coração aí, tá gigante, tá之所以 isso aí, isso aí que eu gosto de me prكن talvez seja até o filho deles, só o filho Pensa ai, pra vocês o viado do Melk, ou o alço do Melk Para com isso, a pegada dele deve ser maior do que a do pé grande Pronto, chega, não vai dar que se delimizar não, já tem alça Agora fica vendo o outro filho da erva que passou ali, pra você, Márcio Camargo, a galera que gosta do High Score, come um viadinho de 220 E aquele outro ali tinha umas gaiadas bonitas também, não sei se vocês perceberam, eu só vi ele trocando ali do outro lado devagarinho Ele não tá sabendo que eu trouxe a 340 nesse momento difícil aqui